Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês fazerem peixe assado Eu tô fazendo aqui o peixe posta de pintado, mas pode ser qualquer peixe Filé, qualquer tipo de peixe que vocês gostem Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu tô usando pra fazer esse peixe Primeiro que a gente tem que fazer é ligar o forno pra ir aquecendo ali Depois a gente começa a mexer aqui de novo, beleza? Bom, eu vou usar pra temperar esse peixe aqui shoyu Vou jogar aqui, depois a gente vai mexer tudo Quantas colheres de shoyu? Ah, eu coloquei duas colheres de shoyu aqui Dá pra colocar uma se quiser, eu coloquei duas Uma colher de azeite também Vou jogar aqui o peixe Vou usar também limão Três limões A gente vai mexer tudo, tá gente? Pra isso aqui pegar o tempero dos dois lados Vou jogar também aqui um pouquinho de orégano E pimenta do reino, só que isso aqui é a gosto, tá? Vou colocar o que vocês quiserem aí Vou usar também um pouquinho de sal Sal também a gosto Agora é só a gente mexer aqui pra o tempero pegar bem O peixe Deixar aqui descansando que a gente vai começar a montar a assadeira Então a gente vai começar a preparar a assadeira aqui Primeira coisa que a gente vai fazer Eu falei que a gente vai ter que espalhar o azeite aqui A Grênia tá falando que tem que untar Eu nem sei o que tá untar, mas a gente passa aqui um pouquinho Ele tá colocando azeite, mas se não tiver azeite pode ser com óleo normal Vou passar aqui assim, ó Vou começar a arrumar as batatinhas aqui na nossa assadeira A gente colocou aqui cinco batatas médias, né? Cortadas em rodelinhas assim E a gente vai espalhando na assadeira pra cobrir o fundo dela aqui Agora eu vou jogar mais um pouquinho de pimenta do reino aqui Vou pegar mais um pouquinho a batata Agora a gente vai cobrir as batatas com a cebola Eu usei aqui duas cebolas inteiras, tá? Vou cobrir bem as batatinhas aqui Pode jogar aqui em cima, ó Agora eu vou colocar aqui também um tomatinho Porque eu adoro tomate, então sempre gosto de colocar um tomatinho no meio do peixe Bom, agora com a nossa assadeira já tá montada já A gente vai começar a colocar o peixinho aqui, ó Gente, pra quem quiser comprar esse peixe aqui Você deixa uma bosta de pintado, tá? Mas lembrando que pode ser qualquer peixe Aquele caldinho do tempero do peixe E a gente vai jogar aqui em cima dele Ó, vou pegar um gostinho melhor aí Tem o shoyu, né? Azeite, o limão A gente vai jogando aqui em cima Eu derreti também um pouquinho de manteiga No micro-ondas, uma colher Pra a gente colocar só um pouquinho do peixe Pra o peixe não ficar ressecado Então só um pouquinho assim Então fica a dica pra vocês também Porque a manteiga ajuda a não ficar ressecado Então você pode derreter no micro-ondas Que foi o que a gente fez Colocou uma colher e levou no micro-ondas por 30 segundos Ou você pode derreter no fogo em banho-maria Agora a gente vai cobrir o peixe Com papel alumínio E vai levar o forno que já tá pré-aquecido E a gente vai deixar ele por 30 minutos Depois a gente vai tirar Esse papel alumínio e vai voltar ele pro forno de novo Aí depois deixa por 10 minutos Só pra dar uma douradinha no peixe Depois de 30 minutos A gente vai tirar o alumínio Daquipe E vai deixar mais 10 minutinhos O peixe dá aquela douradinha Bom gente, o peixinho ficou assim Ó Delícia Agora eu vou almoçar Que eu tô azul de fome E se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E dê um joinha pra ajudar aí na divulgação Beleza? Agora eu vou comer